E fala aí pessoal, Iagozinho de volta aqui na área e hoje eu vou te falar as duas únicas maneiras de conseguir passe de batalha de graça. Exato, tem apenas duas maneiras de você conseguir o passe de batalha do Brawl Stars de graça, então fica no vídeo que eu vou te explicar. Então pra gente continuar esse vídeo, obviamente galera, deixa o like, ativa o sininho e se inscreve no canal. Tô contando com a sua inscrição e com o seu like, mano, por favor, você me ajuda demais. É o seguinte pessoal, estamos aqui no Brawl Stars, obviamente vocês sabem que o nosso querido Pássaro e Batalha está logo aqui com a gente, né? Inclusive liberei tudo, já subi alguns troféus com o meu querido Gale, eu tô subindo troféu, gente, no meu canal secundário, o meu canal Iago Osnil que tá aqui na tela, é isso aqui. Inclusive, mano, se inscreve lá porque eu tô fazendo várias lives, faço a noite, a tarde, de manhã, de vez em quando, live de Brawl Stars subindo pra caramba com o BR e de vez em quando acontecem algumas coisas muito legais, alguns sorteios. Mas enfim, vamos ao que interessa, gente. Gente, como ganha o passe de batalha de graça, Iago responde. Vamos lá, gente, tem duas maneiras de ganhar. Se você não tem dinheiro nenhum pra conseguir um passe de batalha, você infelizmente não vai conseguir o passe. Vamos lá, como conseguir o passe de uma maneira gratuita. Pessoal, o Brawl Stars não vai ter apenas uma temporada de passe de batalha, vão ter duas, três, quatro infinitas temporadas de passe de batalha. Então você vai poder comprar vários, se você não conseguir comprar o primeiro, fica tranquilo, você vai conseguir comprar o segundo ou o terceiro. Mas vamos lá, então. Cada passe de batalha que vem gratuitamente aqui na parte de baixo, ó, como eu tô mostrando pra vocês, aqui embaixo, nessa parte aqui, ó, que tá aqui em cima, essa parte grátis, tá vendo? Tá em cima de mim, grátis. Essa parte, gente, te dá 90 gemas, ok? 90 gemas você vai achar que é pouco, mas até que é bastante. O que que dá pra comprar com 90 gemas? Você consegue comprar uma skin, por exemplo, dá pra você comprar essa skin bonitinha. Não dá pra você comprar a skin da Jack Tanook, não dá pra você comprar de nada desses bagulhos aqui, mas dá pra você comprar algumas skins. Dá pra comprar mega caixa, dá pra você liberar brawler, vai que você abre uma caixa e ganha um brawler. Então dá pra você fazer, sim, coisas com 90 gemas. Porém, pessoal, se você for um pouco mais paciente e conseguir esperar um pouquinho, economizar suas gemas, você consegue, sim, um passe de batalha grátis. Se você consegue 90 gemas e o passe custa 170, você tem que esperar duas temporadas se passarem, então deixa esse passe pra lá e o próximo também. Você vai ter pelo menos 180 gemas. Você consegue comprar um passe de batalha por 170 gemas no terceiro passe. Essa é uma das formas de conseguir um passe de graça, tá? Você provavelmente não vai conseguir esse aqui e provavelmente também não vai conseguir o próximo. Mas o terceiro passe que vier no Brawl Stars você vai conseguir sem gastar nenhum centavo do seu bolso, completamente de graça. A segunda forma de conseguir, obviamente, passe de graça. A gente não tem outra forma sem ser essa e essa que eu falei agora. A segunda é você acompanhando as redes sociais dos youtubers. Tem gente que não acredita, mas os youtubers sorteiam passe de batalha. Eu, por exemplo, no meu Instagram, tô postando esse vídeo agora, tô saindo pra uma loja e vou comprar um gift card só pra postar pra vocês. E com um gift card de 30 reais você consegue, sim, um passe de batalha. Lá no meu Instagram, que é arroba e agosnil, eu vou sortear gift card pra caramba pra vocês comprarem um passe de batalha, cara. Então relaxa. E outra, pra você achar que, ah, é sortear, raspou e pegou, não. Vou fazer alguns quiz. Eu vou colocar, por exemplo, um som de um Brawler de trás pra frente, com um distorcido e o inscrito que responder primeiro stories acertando a resposta. Eu vou estar vendo todos os directs, eu vou ver o primeiro que acertar vai conseguir o passe. Então vai ter várias coisas divertidas no meu Instagram e segue lá. Sem contar que todo mundo sorteia. O Lucas Clashon tá sorteando, o BR Pro Master, o Const, o Ed Gallen. Tá todo mundo sorteando, então segue os influenciadores nas redes sociais. Essas são literalmente as duas formas de ganharem um passe de graça. Ou você acompanha o influenciador ou você espera duas temporadas pra conseguir aí as suas 180 gemas. Que é um pouco complicado, porque obviamente você vai querer comprar os passes que vai vir. Então fica ligeiro, mano. Porque se você tiver algumas geminhas aí no seu Brawl Stars, você consegue aí, por exemplo, com um gift de 30, comprar... Aí, vamos ver quantas gemas. Você consegue comprar... Mano, você consegue comprar 80 gemas, mas... No valor de 30 reais, você consegue comprar literalmente 110 gemas, mano. Com 30 reais de gift card. Então você consegue ganhar a gema de graça no passe e, obviamente, comprar o passe. Então, mano, relaxa que você tem passe garantido se você me seguir e conseguir um gift card lá no Insta, mano. Mas, enfim, pessoal. No meu último vídeo, eu não joguei com o Gale, mano. Eu vou jogar um pouco com vocês. Vou aproveitar que ele tá com o troféu baixo e vou no Showdown pra mostrar essa skin pra vocês. Inclusive, que é muito bonita. Eu não sei se vocês viram. Provavelmente vocês viram. Mas essa skin, mano, tá muito linda, velho. Tá muito linda. E vocês vão ver ela agora em ação, velho. Olha isso aqui. Essa skin aqui, ela é puxada pra areia, né? É do tema de areia. Então, obviamente, ela não vai lançar neve que nem ele lança na normal. Como eu tô com o troféu baixo, a galera vai tá muito fraquinha. Tadinhos. Eu vou esculachar essa galera. Ó, vou. Ó, calma. Deixa eu só abaixar um pouquinho o som do jogo. Ó, vou até pra lá aqui, ó. Pegar essa caixinha aqui de boca aí embaixo dela. Tem uma menina aqui. Não. Tamo com três. Show the boy! Ai, meu amigo, Chad Brown. Sai de perto de mim. 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 Nossa! Ferrou. No! Oh boy! Oh boy! Hum! Gameplay, mano. Real News gameplay elevada, mano. Respeita. Opa. Respeita o Real News, mano. Gameplay elevada, meu parça. Vamos caçar todo mundo. Olha os dois patinhas na lagoa. Vamos caçar aquela menina ali. Não quero nem saber. Esse Brawler, galera. Uma coisa que eu percebi muito, mano. Não cuxa. Não vale a pena você ir pra cima dos inimigos. É um Brawler de longa distância. Ok? Longa distância, né? Tira de muito longe. Fica de longe. Quando for atacar com esse Brawler. Não chega perto de outros Brawlers, senão você vai se dar mal. Olha esse Crawl aí, por exemplo. Aí. Oi! Ai! Ai! É que essa panha tava muito forte. Com 11 Park Elves não dava também, né? Mas, poxa, muito forte. Eu vou tentar outros modos de jogo. Ah! Inclusive, tem um modo de jogo muito legal que eu não testei aqui com vocês, mano. Esse modo de jogo eu joguei na minha live que eu tô fazendo no meu canal. Inclusive, no meu outro canal. O meu canal secundário, né? Aquele Yagosnil, que vocês já conhecem, mano. Aquele canal que eu faço live. Vocês já conhecem ele, tá ligado? Se inscreve lá que é muito bacana. Aquele canal eu fiz live jogando esse modo de jogo, mano. Que é muito divertido. Ficou muito mais legal. Essa zona estratégica, zona de não sei o que. Ficou muito mais divertido nessa versão. Esse pessoal mandou muito bem. E com esse Brawler aqui, tá muito fácil, mano. Principalmente quando ele tá full e a galera tá com pouco troféu. Vocês vão ver o porquê. Olha só, se liga. Eu já comecei aqui tranquilíssimo. Ó, ó. Já dá pra você colocar a bola ou aqui, ou não sei pra onde. Mas coloca ela no lugar onde você consegue ir rápido pro meio. Mano, fica um em cada lugar e você fica defendendo. Essa foi a estratégia que eu desenvolvi. Talvez ela não dê tão certo quando você tá jogando com aleatório. Mas jogando com um amigo, eu prometo que ela vai dar certo. Se você jogar em Cal. Se você jogar em Cal, realmente vai dar certo. Ó, perfeito. Calma. Calma. Ó lá, ó lá. Consegue ver aqui? Mano, tá muito treta porque o meu time é muito capenga. Não é pouco capenga não, meu time. Ai, que time capenga! Mas a gente tá ganhando. Mas é capenga. Se bobear, eles viram, mano. Esse modo de jogo é muito rápido, velho. Você tem que ser ligeiro, ó. Já pega o Max aqui. A Max, né? Ó, ó. Gente, fica ligeiro nisso, ó. Dica, dica do Royal News. Quando a banderola já tá com as estrelas aqui, não dá pra você mais pegar ponto aqui. Esquece. Tem inimigo que não sabe disso e fica que nem bobo ali. Pegando. Quando tá com as estrelinhas em volta, não dá. Só dá quando tem essa... Quando ele tá pulsando assim, tá vendo? Esse bagulho azul brilhante. Se tá completo assim, ó. Completou. Não dá pra pegar mais ponto. Então, se completou de um lado, vai pro outro. Não importa mais aquele lado. Agora, você pode impedir os inimigos de fazerem ponto, né? Isso também é bem importante. Se você conseguir impedir os inimigos, você vai pontuar bastante. Vamos jogar mais uma? Porque esse modo de jogo é muito legal. Dá pra jogar com os amigos, mano. Entra no servidor do Discord. Faz amizade. Joga com a galera, mano. Muito bacana, velho. Vem que vem, que é da hora pra caramba. E vai no meu Insta pra concorrer a GIF de Carders, mano. Vamos que vamos. Ó lá. Let's go, let's go, let's go. Let's go, 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 let's go. Vem por aqui, ó. Eu esqueci de pôr a mola no começo, mas tudo bem, a gente já regaça ela aqui, ó. Esse brawler tá muito forte, mano. Não tem condição. Tá muito forte. Muito forte mesmo. Eu vou ficar aqui dessa vez pra vocês verem o poder de segurança dele, mano. Olha como ele segura bem, velho. E se você empurrar alguém na parede com a ult dele... Gente, se você empurrar um brawler inimigo na parede com a ult dele, tem gente que não sabe disso também, você estuna o inimigo. O inimigo fica travado, tá ligado? Isso aí, obviamente, são mecânicas que eu já vi em outros jogos, no League of Legends existe isso. Mas agora tem os Brawl Stars e é muito legal. Quando você empurra na parede, você basicamente estuna. Eu acho que isso podia ser pra todos os brawlers que tem algum empurrão. MZ, Elgênio e alguns outros. Mas, até agora, só vimos essa mecânica na ult do Gale. Olha lá. Tá bem tranquilo, velho. Tá bem tranquilo. Ó, já vamos ganhar isso aqui. Ó, aquele ali completou. O da direita completou. Foco no da esquerda. Tá muito rápido esse modo de jogo, gente. Tá muito tranquilo. Muito rápido. Não tem segredo nenhum. Tá sempre no Besk e no Beerulever, tá ligado? Suave, na nave. Sweepers, no Reapers. Mano, dá até pra jogar mais uma, velho. Tá tão divertido. Tá tão divertido que eu vou jogar outra, mano. Eu não ia. Eu não ia. Mas eu vou jogar outra. Por que tá divertido? Vamos que vamos, velho. Por que tá muito bacana? Fazer o seguinte, então. Se eu ganhar essa última partida agora. Se eu ganhar. Ganhar pra cara. Se eu ganhar. Você dá o like no vídeo. Fechou? Eu sei que você já deu. Mas se eu ganhar, você quer o Tracon? Dá outro like. E ativa o sininho. E faz tudo, mano. Se eu ganhar, meu parça. Vai ser a boa da boa da boa. Ó, vim aqui pelo meio pra já pegar esses Palerma. Ó, o Crow vai morrer. Morreu. Não morreu? Deixa ele lá, então, coitado. Só de ficar aqui a gente já se dá bem, tá ligado? Ó, dá uns tapas nela. Empurra ela pra lá. Ó, bateu na parede, stunou. Deu aquela stunadinha. Não é tanto tempo. Fica mais ou menos um segundo. Um segundo e meio stunado. Talvez menos até. Mas enquanto você conseguir... Ó, empurrou na parede. Ó, stunei os dois. Tá vendo? E assim você vai indo, velho. E ataca. E ataca. Porque esse brother aqui tem que atacar. Ó, boa, Leon. Ó, vai pra cima. Ai, droga. Também não vai tanto pra cima, velho. Como eu falei, não ruxa. Tô sendo burro aqui. Porque eu quero ganhar essa partida logo. Ó, o Molinha sempre ajuda, ó. Pra cair lá na base. E já empurra ele, mano. Empurra na parede. Olha o Mortis, mano. Que Palerma, velho. Nossa. Sai daí, mim. Empurra na parede. É coisa só empurrar na parede. Sai, sai, sai. Sai, sai. Ah, eu não tinha pra empurrar na parede. Tudo bem, não tem problema. Ganhamos. Ah, gente. Pelo amor de Deus, mano. Vai subir troféu que a atualização tá incrível, beleza? Eu vou indo nessa, gente. Iago falando, fazendo um grande abraço. Não se esqueça de me seguir lá no Insta. Seguindo os outros youtubers. Ducão, BR, Conte, Ed, todo mundo lá. Beleza, valeu, falou e fui. Valeu. Sorteios no Insta, valeu. Uh!